Pode ser que ele permaneça lá. Após uma manhã de domingo tranquila, a tensão volta a tomar conta do Rio de Janeiro e mais de três mil alunos ficam sem aulas hoje. A favela da Rocinha teve três mortos, dezesseis presos e vinte e dois fuzis apreendidos nos três dias de operação conjunta entre a polícia do Rio de Janeiro e o exército. É, lembrando que tudo isso começou numa disputa pelo ponto de drogas e o tráfico de drogas na Rocinha e quem controlava o NEM, que é uma boa pessoa no fundo, diriam no Brasil, porque o Brasil todo mundo é boa pessoa no fundo. O NEM está em Rondônia, mas ele é muito severo o regime de prisão no Brasil. Eu gosto muito que o Brasil é um país muito severo. Ele em 14 meses, o NEM, um assassino que matou dezenas de pessoas direta ou indiretamente, esse assassino, ele em 14 meses recebeu 171 visitas. O que dá uma média por semana de três pessoas por semana. Ou seja, um dia sim, um dia não, o assassino recebe uma visita. Ele tem 27 advogados. Vocês não ouviram errado. 27 advogados. Ele tem também um dentista particular, só dele. E nessas visitas, ele se encontrou com parentes, amigos, né? Teve contatos íntimos. Isso é só no Brasil. Um assassino chamado NEM. E, além disso, só para lembrar como é severo o Brasil, fico realmente impressionado. Ele tem direito a duas horas de banho de sol por dia e no restante do tempo ele joga xadrez. E essa crise será superada depois que o governo fizer um acordo com os bandidos. E assim segue, né? Isso, e a vida segue. Vai ser assim como de hábito nas últimas décadas, né? Vai ter um acordo entre o crime organizado e o poder público, né? Corrompido, destruído no Rio de Janeiro, que é uma metástase da corrupção no aparelho de Estado. Mas está tudo indo bem, viu, ouvinte? Fique tranquilo. As instituições estão consolidadas. O país está indo muito bem. O que está acontecendo no Rio, a cidade continua maravilhosa.